Dia 18 de janeiro se comemora o Dia Internacional do Riso. Mas como anda a felicidade das pessoas, principalmente dos brasileiros? O número de brasileiros que se dizem muito felizes caiu na última década. O Global Happiness 2022 mostrou uma queda no índice de felicidade dos brasileiros. Está em 63%. Na pesquisa anterior, era de 81%. Então, nessa data, nada de baixo astral. Bora soltar essa risada e esse riso. Até porque é de graça e faz muito bem pra alma.